Correção dos exercícios sobre números reais, né? Nós aprendemos aí sobre números inteiros, naturais primeiro, que são os números positivos, inteiros, que é o conjunto dos positivos e negativos, depois racionais, racionais são os números com vírgula, né? Todo número pode ser escrito em forma de fração, que incluem também os números inteiros e os números naturais. Os racionais é o terceiro conjunto, que inclui os dois primeiros conjuntos. E os irracionais ficam do lado de fora, ficam separados, né? São números que não se misturam, números irracionais, eles ficam isolados no cantinho, eles são infinitos e sem repetição, né? E são infinitos e não periódicos, ou seja, esses números irracionais são as raízes que não são exatas, o número pi, que é aquele número conhecido, 3,14, 15, vai embora, infinito. E todos os números que existem são conhecidos como números reais. Passei para vocês isso nos vídeos aí das aulas anteriores, e agora eu vou efetuar a correção do exercício que eu deixei para vocês. Número 1. Assinai na reta numérica os seguintes números reais. Então, ele quer que eu coloque na reta numérica no seu devido lugar. Vamos aqui comigo aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Imagina que o zero está aqui no meio, minha reta numérica. Já deixei uma reta aqui. Zero. Se eu tenho zero, em algum momento eu vou ter o 1, vou ter o 2, vou ter o 3, né? Então, eu vou marcar aqui, ó. Mais ou menos a gente tem uma noção. 1. Dou uma mesma distância, eu estou indo no olho, tá? 2. Se ficar um pouquinho fora, desculpa. 3. Eu estou no olho aqui. Isso aí é os positivos, são os naturais. Agora, eu vou dar a mesma distância aqui, ó. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Menos 3. Menos 4. Então, se ficar um pouquinho fora, vocês me desculpem. Agora, eu vou marcar os números, ó. Vou marcar de vermelho aqui para não confundir agora. Menos 2,5. Se o menos 2 está aqui, menos 2,5 é aqui no meio, ó. Menos 2,5. Menos 2,5 é esse aí. Poxa, ficou um pouco borrado, né? Deixa eu melhorar aqui. Menos 2,5. Isso. Melhorou. Está bem aqui no meio, hein? Entre menos 2 e menos 3. 0,75 é 0,50 mais 25. 0,50 é aqui no meio, ó. Ó, marcar o meio que é 0,5. 0,75 é aqui, ó. 0,75 centavos aqui, exatamente, ó. 0,75. Esse cara aqui, ó. Tá? 0,75. Raiz de 2 é um irracional. Ele é 1,41, aproximadamente. Raiz de 2 é 1,41. Se jogar aí, quem vezes quem dá raiz de 2, estaria aqui, ó. 1,5 é no meio. Estaria um pouquinho para trás, ó. Raiz de 2. Que é 1,41. O π, ele equivale a 3,14. Então, o π está aqui, assim, mais ou menos. 3,1. 3,4. Vou colocar aqui, mais ou menos. O π. 3,14. Depois do 3, 3,14. E esse menos 0,6666666? Onde estaria isso? Negativo, menos 0. Menos 0,5 é aqui no meio. Então, um pouquinho para frente aqui, ó. Menos 0,6 com barrinha em cima do 6, tá? Menos 0,6 com barrinha em cima do 6. Por quê? Porque a metade é menos 0,5. Então, está um pouquinho para cá, para a esquerda. No caso, eu tenho que fazer assim, né? Porque eu vi de pé ou de pé ou de pé. Está um pouquinho para cá, para a esquerda. que é menos 0,66666. Marquei todos os números na reta numérica. Estou localizando eles. Número 2. Deixa eu ver aqui uma coisa. Se eu estou em gravação. Tudo certo. Número 2. Ué. Aqui. Assinale V se a afirmação for verdadeira e F se ela for falsa. 1 terço é um número real menor que 1? É. Menor que 1. 1 terço é 0,33333. Verdadeiro, ó. 1 terço é igual a 0,333. Vai embora. Então, ele é menor que 1. Raiz de 10 é um número real menor que 3? Raiz de 9 é 3. Raiz de 10 vai dar uma coisa maior que 3. Isso aqui é falso. Deixa eu ver o que eu estou parando aqui. Acho que é mensagem. É só mensagem. Não podia ocorrer agora. Raiz de 10 é um número real menor que 3? Não é falso. Raiz de 10 é maior que 3. Raiz de 9 é 3. Raiz de 10 vai dar 3 vírgulos quebradinhos. Tá? Raiz de 10 vai dar 3 vírgulos quebradinhos. Se tiver na dúvida, você pode até, nesse momento, usar sua calculadora. Fazer raiz de 10, você vai ver que vai dar 3 e pouco. 2,151617 é um número racional? 2,151617 é racional? Olha, ele está aí no infinito. Tem repetição? Não. Então, isso é irracional. Falso. Esse número aqui é irracional. 2,151617 é irracional. Então, isso aqui é falso. Ele falou que é racional. Mentira. Deixa eu fechar aqui que eu acho que eu deixei alguma coisa aberta. Esse barulho vai me quebrar. Vamos voltar. Letra D. Menos 5 é um número inteiro, logo é um número real? Menos 5 é um número inteiro, logo é um número real? Verdadeiro. Número inteiro é real. Pi não é um número real? Falso. O pi é um número real? Sim. Pi é um número real? Sim. 3,14. Todo mundo que você escreve, suas mãos, ele é real. Raiz de 3 é um número real? Verdadeiro. Todo número que você escreve com suas próprias mãos ali, pá, ele é real. Nessas séries nós estamos estudando até aqui. Você vai poder dizer que ele é real. Mais para frente, vocês vão aprender sobre outro número. Mas, por enquanto, até essa série, tudo que você escrever é real. Raiz de 3 é um número real. Raiz de 3 é um número racional? Não. Falso. Raiz de 3 é irracional. Se você for calcular, raiz de 3 não dá exato. Raízes não exatas vão dar números infinitos e não periódicos. Aqui eu esqueci de botar. Tinha pontinho. Quando ele é infinito e não tem repetição, ele é irracional. Ok? Número 3. Qual o menor número inteiro maior que 3 quartos? Gente, se você dividir 3 por 4, vai dar 0,75. Só jogar na divisãozinha, tá? 3 dividido para 4. Não dá porque 3 é menor que 4. 0,0. 30 por 4, 7. 7 vezes 4, 28. Sobam 2. 2, coloco 0, porque 2 é menor que 4. Não dá, vai dar 5, 5 vezes 4, 20 para 20 e nada. 0,75. Então, qual o menor inteiro maior que 3 quartos? Se você tem uma reta, o 0 está aqui. Aí, vamos colocar aqui. O 1 está aqui. O 0,5 está aqui. E aqui está o 0,75. Quem que é o menor número inteiro maior que esse? O menor inteiro maior que esse é quem? Olha aqui. Número 1. É o menor inteiro. É o menor inteiro maior que 0,75. Qual o menor número inteiro maior que 3 quartos? Número 1. É o menor inteiro que é maior do que 3 quartos. Inteiro é o número que não tem vírgula, né, gente? Ou, não seja, ele é vírgula zero. 1 é a mesma coisa que 1,0. Qual o maior número inteiro menor que menos 0,25? Agora, é menos 1 quarto. Menos 1 quarto é menos 0,25. Mesma coisa que você tem que fazer. Dividir 1 por 4. Vai dar isso aqui, menos 0,25. Aí, você vai e olha na reta. Se o 0 está aqui, menos 0,25 está aqui. Um pouquinho depois do 0. Se o 0 está aqui, menos 0,25 é esse aqui. Menos 0,20. Porque aqui é menos 0,50. E vamos colocar que o 1 está aqui. Igual eu dei um espaço bom. 0 menos 0,25. Aqui no meio, no meio exato, é menos 0,5. Ou menos 0,50. Vou pegar até o tacudo aqui para poder grifar, para você poder entender. Exato aqui no meio é menos 0,50. 0,50 está na metade. Aqui é menos 1. Como eu estou descendo, posso dar móia aqui não. Menos 1. Foi mal. Menos 1. Aqui na frente tem o menos 2. 0, menos 1, menos 2. Dando exemplo. Menos 0,25 está aqui. Então, qual que é o maior número inteiro? Maior número inteiro. Maior tem que ser para o outro lado, né? Maior tem que ser para onde? 0. Tem que ser para cá, ó. Qual que é o maior inteiro? É o 0. Vou pegar uma cor aqui, ó. Esse aqui é o maior inteiro. É o 0. Maior inteiro. Menor. Ah, não. Ele quer o menor. Maior inteiro. Menor que menos 1,4. Não é o 0, não. Está errado. Foi mal. Ali pouco. Maior inteiro. Menor que menos 1,4. Quem que é menor que menos 1,4? Menos 1,4 está aqui. Menor que ele é o menos 1. Poxa. Menos 1. O menos 1 é o menor que ele. Menor está para baixo. Menor está abaixo dele. Então, tem que estar para a esquerda. Quem é menor está à esquerda. Se o menos 0,25 está aqui, esse menos 0,25, é a mesma coisa que menos 1,4. Menor que ele é o menos 1. É o menor inteiro. Qual é o... Qual é o maior número inteiro? Menor que menos 1,4. Qual é o maior número inteiro? Menor que menos 1,4. Exercício 4. Dê o exemplo de dois números inteiros maiores que menos 1,4. Dois números inteiros maiores que menos 1,4. Pô, a gente acabou de ver isso aqui. Se o zero está aqui. Menos 1 está aqui. Menos 1,4 está aqui. Que é menos 0,25. Menos 1,4. Menos 0,25. Acabei de fazer ali atrás. Dois números inteiros maiores. Maiores já está para cá. Maiores. Maiores que menos 1,4. Quem que só pode ser? Pode ser o zero. E 1. Ele quer dois números inteiros maiores que menos 1,4. Qualquer coisa que estiver daqui para cima... Qualquer coisa que estiver daqui para cima é maior. A direita é maior. Qualquer coisa que estiver à direita é maior. Então, se está à direita, é maior do que o menos 1,4. Então, pode ser o zero, pode ser o 1. O 1 estaria aqui, né? É, ficou torto aqui porque eu dei um espaço grande. O zero, o 1 estaria aqui. Depois, mais para cima, você teria o 2. Pode ser 50. Pode ser os 50 e 60. São dois números inteiros maiores que menos 1,4. Ele não falou que são o menor número inteiro maior? Dois números racionais que estão entre menos 1 e zero. Dois números racionais que estão entre menos 1 e zero, gente. Zero está aqui. Menos 1 está aqui. Dois números racionais entre menos 1 e zero. Pode ser o menos 0,5. Os mais conhecidos, né? Pode ser o menos 0,5, que é a metade. É um número racional. Que está entre menos 0,5. Pode ser o menos 1,4, que está aqui, ó. Menos 0,25 é o menos 1,4. Pode ser aqui o menos 0,75. Se eu quiser, eu posso pegar um aqui assim, ó. Menos 0,6. Vou falar, esse aqui, ó. Menos 0,6. Tem vários. Eu citei alguns. Tal? Se quiser, você pode pegar até um aqui, ó. No finalzinho, assim, bem colado. Menos 0,9. Serve. Menos 0,9. E aí, finalizou o nosso exercício. Parou o número 4. Muito boa. Valeu pela correção. Tá? Tamo junto. Até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.